Fala galerinha mais um vídeo para o canal, meu nome é Leandro de Santos, 52 dias galera, hoje estou no meu trabalho Se você gosta do vídeo compartilha, comente e o que você acha sobre os vídeos galera, bom dia Hoje é sexta-feira dia 27 do 8 de 2021, estamos aí trabalhando, hoje estamos com uma fronha de bebê Será que é fronha de bebê, capa de travesseiro de neném, então a gente está fazendo o fechamento das fronhas de bebê E lá tem de adulto, fronha de travesseiro de adulto, então sexta-feira galera, estou trabalhando aí, ainda estou com os ferros na mão Olha aí, estou com os ferros na mão, quebrei o dedo, estou trabalhando, então é isso aí galera Se inscreve no canal, deixe seu comentário, bom dia, boa tarde, de onde vocês estão falando Obrigado a todos aí que estão me seguindo e vamos trabalhar mais um pouco São 8h42 da manhã de sexta-feira, vamos trabalhar, sextou, sextou galera, sextou Partiu, é nóis Ah, e eu também botei minha chave aqui da moto, porque é pra mim, cada vez que eu me sentir cansado eu olhar pra ela pra ver o que eu quero, é o meu sonho Então, quando eu estiver cansado, desistindo de parar de trabalhar durante a tarde, eu olho pra ela e vejo porque eu estou trabalhando É porque eu quero conquistar a minha moto, meu carro, minha casa, é uma chave, é uma chave da casa, uma chave do carro, uma chave da moto Então é isso aí galera, é uma conquista, então vamos trabalhar pra conquistar Obrigado a todos, e se inscrevam no canal, deixe seu joinha, joinha Deixe aí seus comentários, obrigado a todos, de coração Partiu, vamos trabalhar mais um pouco Fiquem com a visão aí, no meu trabalho Costureiro de facção, passo fronha e guia e travesseiro, sextou galera